Todos os anos é celebrado a festa e procissão de Corpus Christi, a única procissão do ano em que o Santíssimo Sacramento sai às ruas. Mas por quê? Vários motivos havia conduzido a Santa Sé a fazer uma festa em solenidade à piedade eucarística, estendendo para toda a igreja uma devoção que já se praticava em algumas regiões da Bélgica, Alemanha e Polônia. O primeiro motivo vem da época de Urbano IV, então membro do clero de Liege, na Bélgica, que analisou as revelações de uma jovem religiosa do mosteiro agostiniano de Montcornillon, próximo a essa cidade. Em 1208, Juliana, com seus 16 anos de idade, teve uma visão com um disco branco, parecido com uma lua cheia, tendo um dos seus lados obscurecido por uma mancha. Passados os anos, depois de muita oração, lhe foi revelado o significado de sua visão. Santa Juliana foi escolhida por Deus para comunicar a necessidade de uma solenidade em louvor ao Santíssimo Sacramento. Só depois de 20 anos, a Santa revelou a mensagem que recebera de Deus. Ela pediu para que fossem consultados vários teólogos, entre os quais o padre Jacques Pantaleon, futuro bispo de Verdun e patriarca de Jerusalém, que mostrou-se entusiasta das revelações de Juliana. Passados algumas décadas depois da morte da Santa, em 1261, o já então bispo Jacques se tornou papa, assumindo o nome de Urbano IV. No verão de 1264, o papa Urbano IV estava em Orvieto quando recebera a notícia de que na cidade de Bolsena, durante uma missa na igreja de Santa Cristina, o celebrante, que passava por tentações quanto à presença real de Cristo na Eucaristia, viu a Sagrada Hóstia se transformar em um pedaço de carne, escorrendo sangue sobre os corporais. O papa, sabendo dos detalhes depois da notícia ter se espalhado rapidamente pela região, mandou trazer as relíquias para Orvieto, em uma procissão solene e com a devida reverência. Ele mesmo, junto com outros cardeais e bispos, foi de encontro da procissão para levá-las à catedral. Pouco depois, em 11 de agosto do mesmo ano, Urbano IV emitia a bula Transítoros de Roque Mundo, pela qual determinava a solene celebração da festa de Corpus Christi em toda a igreja. Já os papas Martinho V e Eugênio IV concederam generosas indulgências a quem participasse das procissões. Mais tarde, o Conselho de Trento, no seu Decreto sobre a Eucaristia, de 1551, sublinharia o valor dessas demonstrações de fé, dizendo ser piedoso e religioso o costume de levar o Santo Corpo de Cristo nas procissões pelas ruas públicas. É incentivado que todo católico deva participar da procissão nessa festa, por ser a mais importante de todas que acontecem durante o ano, pois é a única festa onde o próprio Senhor sai às ruas para abençoar as pessoas, famílias e a cidade. Em muitos lugares, tornou-se tradição enfeitar as casas com oratórios e flores e as ruas com tapetes ornamentados. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Até o próximo vídeo. Salve Maria!